O Remo vai enfrentar o Volta Redonda no Rio e como é de praxe nós vamos falar do retrospecto entre as duas equipes, se é que ele existe, né? Primeiramente eu quero falar um pouco sobre quem é o Volta Redonda, quem é o Voltaço? O Voltaço foi fundado em 1976 e é considerado o maior time do interior do Rio de Janeiro. O maior título do Volta Redonda foi a Série D lá em 2016, título esse conquistado de maneira invicta, o que acabou tornando o Volta Redonda em 2016 uma das quatro equipes do Brasil que foram campeãs de um campeonato brasileiro independente das divisões a ser campeão invicto. Existem quatro equipes que foram campeões invictas de algum campeonato brasileiro desde 1971. O Internacional que foi campeão da Série A em 1979. O Vila Nova que foi campeão da Série C em 1996. Olha só, o Sampaio Correia que foi campeão da Série C em 1996. E em 2012 da Série D Invicto e o Volta Redonda. Essas quatro equipes, Internacional, Vila Nova, Sampaio Correia e Volta Redonda são as únicas equipes do Brasil a serem campeões de alguma divisão do campeonato brasileiro de maneira invicta. Quatro clubes só no Brasil e o Volta Redonda é um deles. Olha só essa moral aí. Eu não sei quanto a vocês, mas eu como amante de futebol, eu considero isso um feito muito grande pra um clube. É verdade. O curioso do Volta Redonda é que o mascote deles é uma jaguatirica. Essa jaguatirica aqui que parece mais um gato abandonado de feira, todo troncho. Sabe aqueles gatos que a gente acha na feira, quando a gente vai na feira tem um monte de gato abandonado? Pois é, parece esse aqui. Mas atualmente eles deram uma atualizada, mudaram a jaguatirica e ela está assim agora. Agora falando em retrospecto, propriamente dito, o negócio é o seguinte. Remo e Volta Redonda só se enfrentaram em toda a história do futebol brasileiro duas vezes, que foi em 2019, pela própria Série C. O Remo ganhou em casa de 2x1 e empatou em 0x0 contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro. Ou seja, o Volta Redonda, que nunca ganhou do Remo na história, vai vir com sangue nos olhos, não só pra querer voltar ao G8, como também pra tentar vencer o Remo pela primeira vez na história do futebol brasileiro. Independente disso, como eu sempre falo aqui, eu sou mais leão. O Remo precisa vencer, ou pelo menos empatar, já que está jogando fora de casa, pra se firmar cada vez mais no G8. O Remo se vencer vai à quarta colocação, o Paissandu é líder, e nesse momento que você está vendo esse vídeo, que está sendo produzido hoje, dia 13 de junho de 2022, dia de Santo Antônio, eu vou torcer pro leão hoje, se Deus quiser vai dar leão. E você pode acompanhar todas as emoções desse jogo aqui no meu canal, no canal do Fute Raiz. Muito obrigado pela sua presença, eu conto com você, nós nos vemos daqui a pouquinho. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem também gosta de futebol, seja torcedor do Paissandu, do Remo, do Volta Redonda, de quem seja, eu tenho certeza que ele vai achar esse vídeo legal, vai achar engraçado e vai gostar muito. Nós nos vemos daqui a pouco, ative as notificações, um beijo no cérebro e um abração forte por trás.